Oi pessoal, eu sou a Lívia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e no vídeo de hoje vamos começar as nossas vendas de quarta-feira. Hoje tem jogo do Corinthians, então se vocês ouvirem fogos, é porque o pessoal já tá meio maluco aqui. O jogo já tá começando, né? Acabou de dar sete e meia, então o povo já tá ficando doido. Sabe como é que é corintiano, né? O Junior tá lá no bar trabalhando hoje, embora começava em repites, se Deus quiser o movimento hoje vai ser melhor, porque esse mês aqui eu não vou mentir pra vocês não, gente, tá complicado. Vocês sabem o que que passa na cabeça quando o movimento tá ruim desse jeito, né? Acho que eu não preciso nem falar. E agora a gente tem o canal e tudo, né? Então é mais uma coisa que faz a gente querer continuar, mas ao mesmo tempo a gente também tem que trabalhar pra ganhar dinheiro, né? Então é complicado. Quando fica com dias, igual ontem, eu fico lembrando que teve um lugar que me chamou pra trabalhar, bem quando a gente tinha mudado pra um outro lugar lá, que a gente ia pagar aluguel, tudo que deu errado, que a gente voltou pra casa, né? Eles me chamaram pra trabalhar e porque eu tinha acabado de sair de casa, né? A gente tinha ido pro lugar novo e tal, eu falei, não, não vou, não vou sair da pizzaria, né? E depois deu tudo errado lá, a gente voltou pra casa e manteve a pizzaria. E aí quando começa a ficar ruim o movimento ou coisa parecida, eu já, eu lembro das oportunidades que eu perdi. É complicado, a gente não pode ficar olhando pra trás, né? Mas às vezes é difícil se manter olhando pra frente quando as coisas não estão dando muito certo. A gente tem que ter fé, é claro, mas ninguém disse que ia ser fácil, né? Não precisa ser tão difícil assim. Falta pesando 150 aqui de mussarela, a pizza vai ser borda tradicional mesmo, meia palmito, meia baiana. Palmito com mussarela, meia baiana, sem mussarela, só com cebola, ovo e pimenta. Acaba ali lavando umas roupas, já aproveitei, peguei a água, joguei no quintal, pra economizar, né? A conta de água daqui de casa tá vindo, acho que nem 60 reais. O quintal aqui em casa é bem grande, né? Só que você pegando a água de vez em quando da máquina pra, pra pelo menos dar uma lavadinha, né? Não aquela lavagem geral, mas aquela mantida, já ajuda bastante. Ó, vou colocar o olho aqui. É, o nosso motoboy ainda não chegou, ele ficou tipo assim, em alerta, né? Tá de plantão, e aí quando saísse alguma coisa eu mandava mensagem pra ele, então eu já mandei, ele disse que está vindo. Deixa eu pesei certo isso aqui? Eu acho que sim, né? É, eu vou pegar mais um pouquinho, porque esse tempo atrás o Junior veio falar comigo, por causa da quantidade de calabresa que eu tava colocando errado nas pizzas. Tava colocando a menos, era mais, tá? Inclusive na nossa listinha lá de ingredientes eu nunca percebi. Então na baiana que não vai mussarela, eu posso colocar um pouquinho mais na calabresa, porque ela acaba sendo mais barata, né? E a gente gosta de ser justo, confiante, então caprichar mais um pouquinho. Ó, mussarela, na parte do palmito, né? Uma pizza bem simples, só palmito e mussarela mesmo, e eu gosto de colocar um salzinho, porque a nossa mussarela não é muito salgada, mas ela é saborosa, mas eu gosto de colocar um salzinho depois. 125 gramas de palmito, vou espalhar aqui bonitinho. Esse palmito a gente teve que comprar um que já é meio picado, são umas rodelas próprias pra servir em salada, sabe? Daí não é 100% macio e maciço, mas ele é bom. E da mesma marca que a gente compra, a gente compra dele quando a gente não acha do outro. Ó, vou colocar a cebola aqui. O motoboy acabou de chegar, não sei se deu pra ouvir o barulho do portão. Vou jogar toda essa cebola aqui, pra ela também não ficar velha, que eu vou cortar mais. Daí já lago o pote, né? E coloco a cebola novinha. O forno já tá chegando ali na temperatura, vou aumentar um pouquinho agora, pra esquentar mesmo. Vou jogar o ovinho. Ontem, quando eu fui fazer a entrega, eu errei uma rua, aí eu fiquei nervosa, porque eu nunca tinha ido pra aqueles lados lá que eu fui entregar. Mas foi tranquilo, eu achei a casa da mulher de boa. Só tinha parado umas casas antes, porque o GPS tinha mandado pra um lugar, mas era um pouquinho pra frente. Vou colocar a pimentinha aqui. Tô enrolando pra comprar pimenta, pra fazer mais pimenta pra conserva, mas eu esqueço toda vez. Tem que lembrar de comprar pra próxima vez que eu for no mercado, eu lembro. Que é o Júnior também, agora com essas coisas da Dubai, aí não dá pra comprar muito com a cabecinha dele, não. Eu tenho que ficar lembrando dele algumas coisas. Bom, a pizza já está montada, bora levar pro forno. Ó, pessoal, já vou colocar no forno, que eu tô batendo aqui, pra ficar bem soltinha, né, na pá. Prontinha, agora é só assar. Já estou tirando a pizza aqui, pessoal, já ficou pronta. Ó, bem assadinha, vou até ligar o flash aqui pra mostrar pra vocês. Ó, vou mostrar embaixo. Dá pra ver que tá bem assadinha. É difícil gravar e segurar a pizza no tempo, porque o celular tá no tripé, mas eu não consigo. Virei. Ficou meio que tarde essa pizza aqui. Eu sou humilde o suficiente pra reconhecer quando eu erro. E aí, pronto. Aí, eu vou colocar a azeitoninha. Tô colocando uma a mais, né, porque a azeitona tá pertinho. E tá pronta a pizza. Já vou terminar de embalar pra mandar pra entrega. Bora fazer um pedido agora pra um seguidor que veio lá de São Paulo. Ele tá na casa da mãe dele, é, visitando, né? Diz que a mãe dele mora aqui em Mogi. Daí, ele disse que não poderia deixar de pedir a nossa pizza, né? É o Enzo, o seguidor nosso aqui do canal. Ele acabou de mandar mensagem, bom que o forno tava quente. Daí, vai ser bem rapidinho, mas ele falou lá, sem pressa. Me dou parabéns pelo nosso trabalho. Fiquei bem feliz. Aí, ele pediu uma meia Dom Carvalho 2. Meia americana. Vou abrir aqui e vou fazer uma bordinha de escala pra ele. Porque a gente tentou vender borda de escala, mas não saiu não, gente. Mesmo ela sendo metade do preço do tirolês, né? Porque a coisa é original. O pessoal não é muito enxergado não, mas é um requeijão gostoso, né? E ele é mais gostoso do que o que a gente usa pra borda grátis. Então, vou usar ele pra não perder, né? O nosso cliente Márcio, que é seguidor aqui também, acabou de postar uma foto lá comendo salada, que queria tá comendo pizza. Aí, eu falei, pô, assim, você quebra o movimento. Ele foi na nossa inauguração, comeu peijoada, disse que ficou boa. Diz que quando tiver a próxima vez pra falar pra ele, que ele gostou do pagode também. A gente chamou o Anderson Sissi, né? Que é até famosinho aqui na nossa região. Meio carinho, né? Mas tudo que a gente quer um pouquinho melhor, a gente tem que pagar mais, né? Essa é a vida. Vou começar aqui montando a americana. Eu coloco 100 gramas de presunto. Eu acho até que passou um pouquinho, mas eu não escolhi não pesar. A próxima eu peço. 50 gramas de cogumelo. Esse eu já pesei. Peso lá na cozinha e trago pra cá já pesado, pra não molhar minha mesa. Nem minha balança. Porque esses potes, eles sempre suam, né? Eu prefiro fazer assim. Comprei um palmito que era pra ser 100% macio, e não está 100% macio. Mas ele é da mesma marca do que a gente comprou, do que a gente sempre compra, né? A maioria tá macio, mas não tá tudo macio, não. Vou pegar aqui 100 gramas de calabresa. Já tava vendo ali o Corinthians tomando dois gols. Claro, é só o Corneio, né? O que esperar, né? Agora é São Paulino, agora que eu tô achando coisa. Vamos chamar de traíra. Porque já me chamaram. Ó, já coloquei aqui, só falta colocar a mussarela mesmo. Vou pegar aqui 125 gramas. A americana é a única que vai um pouquinho menos de mussarela, já que ela tem bastante dos outros recheios, né? Mas ela é bem recheada mesmo. Essa era uma das pizzas, eu acho que mais recheadas que tem. Pegar aqui o franguinho, 180 gramas, né? De grama. Nosso bacon já tá fazendo lá. Eu acho que vai dar o tempo certinho de assar a pizza e o bacon ficar pronto também. Vou colocar agora aqui 80 gramas de palmito. Dá uma espalhadinha. E vou finalizar aqui, né? com 150 gramas de requeijão tirolês. Quem sabe a gente não ganha uma cliente agora, né? A mãe do Emi. Se ela gostar. Pronto. Pizza pronta. Já montadinha. Agora é só levar pro forno. Choro no telefone. O forno já tá quente. Só vou soltar a pizza aqui. Ó. Pizza bem soltinha. Ó. Agora é só esperar assar. Ó, pessoal. A pizza já está pronta. Deixei ela ficar bem assadinha, ó. Chocou. Ai, consegui. Já tá saindo mais um pedido de mais um seguidor, gente. Você já acredita? Mas esse eu já tinha pedido outra vez. Vou pegar o nosso bacon aqui. Às vezes o bacon dá uma leve cruzadinha nessa aí. Mas não é muito, não. Vou colocar a azeitoninha. Ah, essa azeitoninha, pelo amor de Deus, hein? Que agora já comprou, mas olha. Muito pequenininho. E tá pronta a pizza do Enzo. Espero que ele goste. Bora fazer mais uma pizza de seguidor agora. Também vou fazer com a borda de escala. Perguntei pra ele se podia mandar. É pro Eduardo do Mura, que tá acompanhando a gente aqui também. Perguntei se queria a borda encheada. Ele falou, pode sim. Meu filho vai adorar. Ele falou. O entregador já saiu, né? Aí é até que perto. Daí ele já vai fazer essa e depois já vai fazer essa aqui. Chegando ele já leva essa. Se tivesse saído junto, dava pra ter mandado junto também, porque era caminho. Mas como não saiu junto, né? Eu achei melhor a outra já tava pronta. Achei melhor já mandar. Porém, não posso fazer muito rápido também, porque senão vai ficar na beca esfriando, né? Tirar aqui o excesso de farinha na pasta. Colocar o molho. Hoje eu fiz mais molho, mas não fiz muito não, porque eu tô com medo, né? Porque o movimento tá muito fraco. Vai deixando o molho na geladeira, é complicado. Seja que eu vou, eu vou vendo como é que tá o movimento, né? Isso que define como que eu vou ir fazendo as preparações. Por aqui as calabresas. Tô precisando congelar a calabresa, que eu tenho o pacote ali fechado, sem preparar ainda, sabe? Eu tenho que congelar pra depois só cortar no processador, né? Ela estando congelada, é rapidinho que você corta. Tem vídeo aí no canal mostrando eu cortando no nosso processador da SkinCe. PA7, o pessoal às vezes pergunta o modelo, né? O modelo PA7 da SkinCe. Tem o PRO agora também, né? Na minha época eu não sei se já tinha o PRO. A gente pagou 3 mil e... Acho que quase 3.500. Compramos na Casa de Bahia. Vai ser meia toscana, meia bacon, tá, pessoal? Que eu tô colocando aqui, ó, 150 gramas de calabresa e 150 de mussarela. E 150 desse lado também, pra depois vir o 150 de bacon também. Vou soltar, vou sair daqui. Aí eu vou esperar um minutinho, e aí eu já coloco ela pra assar. Que é só pra dar o tempo mesmo do motoboy realizar a entrega lá, pra eu poder colocar isso aqui pra assar. Bom, eu acho que o motoboy já deve estar voltando. Então, bora colocar a pizza pra assar, né? Ó, já tá soltinha aqui. Prontinho, agora é só assar. Vou aumentar um pouco a chama aqui. Pra agora sim ela ir dourando e crescendo, desenvolvendo dentro do forno. Já tô pegando a pizza aqui, pessoal. Ó, bem assadinha. Dá pra ver aí embaixo? Eu evito ficar mexendo na pizza, né? Por que que eu gosto da mistura das duas mussarelas, né? Porque fica assim, ó, sem muita gordura e douradinha. Porque eu já usei três marias, já usei várias marcas e tem marca que solta muita gordura. A três marias, por mais que ela seja boa, eu acho ela meio gordurosa. Agora, a presidente, por exemplo. A presidente não é gordurosa, porém ela também não é tão saborosa. Talvez misturando a presidente com a três marias também ficasse legal, hein? Ó, meia bacon, meia toscana. Vou colocar as minhas azeitonas aqui. O orégano. E tá pronta a nossa pizza do Eduardo. Espero que ele goste mais uma vez, né? Mais um pedido que ele faz. Já vou colocar na bag pra sair pra entrega. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça que a nossa ripa do fornisteiro ainda está no ar. E por apenas 1,99 você já pode estar concorrendo. É só entrar no link que tá aí embaixo na descrição. Se você tiver vontade de adquirir um forno paulistano assim como o nosso, é só entrar em contato com o Caio ou o Matheus. O número deles também está aí embaixo. É bem facinho. E se você falar que veio aqui pelo nosso canal, você vai ter um desconto exclusivo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Gente, não esquece de seguir a gente lá no Instagram. É Livia e Junior Underline Oficial. Não esqueça também de deixar o like. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E ativar o sininho das notificações. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!